Salve galera, vindo e boa na área. No vídeo de hoje nós vamos montar uma configuração de 1.600 reais para você rodar Code Warzone tranquilamente acima de 60 FPS ou se você quiser pode travar no 60 FPS, depende muito da configuração que você escolher, tá? E pode rodar bem acima chegando ali a média de 80 FPS, fica 75, 80, você escolhe, tá? E detalhe, essas peças que estão na Thumb não são meramente ilustrativas não, são realmente as peças do PC que você vai montar. Para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal do nosso crescimento na nossa divulgação. Sem enrolação, vou mostrar para vocês as peças, tem até algumas peças aqui, como vocês podem ver aqui no Telegram, vou mostrar todas as peças e no final tem ali os vídeos mostrando o desempenho para você fazer ficar por dentro e tem uma tecnologia realmente sensacional da AMD que vai fazer você rodar vários e vários jogos, se liga só. Primeira peça do PC, esse kit Xeon que vem com E5 2666 V3, 16 GB de memória RAM, plaquinha maquinista G7, show de bola, aguenta aí os Xeon fortes sem problema, esse kit está muito barato, o valor dele está saindo R$ 588,00. Ai Viniboy esse kit aí rapaziada, é um kit Xeon, para quem não sabe, esse na plataforma X99 tem Xeon que usa tanto DDR3 quanto DDR4. Ai Viniboy, mas o desempenho eu vou perder? Eu mostrei em live um vídeo, tá? Tem vídeo aí dos gringos. Pelo menos na plataforma Xeon, DDR3, DDR4 praticamente não faz diferença nenhuma, questão de 1, 2 FPS ou até nada, se iguala, porque as frequências que o Xeon utiliza são bem baixas, então tanto sendo DDR3 quanto DDR4, não importa, fica praticamente a mesma coisa. Placa de vídeo que é um bem interessante, realmente top, a AMD RX 588 GB, aproveita que está na promoção, show de bola, plaquinha bonita, diferenciada, vem aqui o Backplate, show, olha o preço dela, isso aqui não precisa nem de cupom, aqui está usando cupom, tá? Sextou, 60, está saindo nesse preço, aqui já nem precisa de cupom, o desconto é automático, vai sair por R$ 390,00. SSD, para a gente usar um bem baratinho, bacana, R$ 512,00, tá? Para você colocar pelo menos o Warzone aí, mais alguns outros jogos se quiser, mas é de início, se quiser com menos também, só vou jogar o Warzone, Viniboy, beleza? Aí você vai economizar, vai para R$ 90,00, R$ 256,00, dá para você colocar o Windows e só o Warzone, mas eu recomendo o 512 para você não ter problema, nem dor de cabeça, beleza? Ele vai sair por R$ 133,00, agora chegou as opções interessantes. Cooler, a gente vai pegar aqui na loja da Terabyte, R$ 89,90, esse aqui é o Red Dragon Tier, suporta tranquilamente, tem com a configuração com LED azul e a outra configuração com LED vermelho, fica a sua escolha, mas nesse precinho está sensacional. Para aproveitar, você coloca também junto com o frete, já pega diretamente desse aqui, porque os outros itens do AliExpress é tudo com frete grátis, você pega também Gabinete, Ninja Ares, Perseu, vem com três fãs, olha que coisa linda, três fãs RGBzinha bonitinha para chegar aquele seu primo, aquele seu tio, sua tia, sua avó, e fala, nossa, que PC bonita, da NASA, cheia de luz. É isso mesmo, rapaziada, lançamento, show de bola, aproveita, está R$ 199,99, bonitaço. Agora vem a questão mais top, a fonte não vai pegar fonte bomba não, se liga nisso. Fonte XPG Probe, de pobre, me é pobre, fonte XPG pobre. Rapaziada, XPG tem uma excelentíssima qualidade de fontes, para você ter noção. O youtuber Skandar Souza utilizou um, se não me engano foi um Ryzen 7, mas a placa, eu tenho certeza, era uma RTX 3070, ele utilizou numa fonte de 450, a moto segurou de boa para essa config aqui, meu amigo, essa fonte dá e sobra, aproveita. Olha o preçaço que está, R$ 269, preçaço, fonte com qualidade, não lembro se são 3, 4, 5, sei lá, 10 anos de garantia, eu sei que tem tempo de garantia para caramba, mas você não precisa nem se preocupar, porque fonte dessa qualidade aqui da XPG está sensacional. Tem videozinhos para mostrar para vocês, se liga, eu estava rodando em live, diretamente na RX 580, qualidade baixa, com FSR 1.0, o FSR está em todo quanto é lugar. Spider-Man está com o FSR, a RX 580 está rodando o Spider-Man, Good of War está com o FSR, o 2.0 está rodando lindamente o Good of War, tá? Code Warzone 2 também está, então se liga, eu estou fazendo live diretamente com ela, deixa eu tirar o som, olha isso aqui, olha o FPS aqui, fazendo live diretamente nela. Olha o tanto desempenho que está pegando, isso porque vocês sabem que em live, o cara está com o Lego que eu estava mostrando, isso porque vocês sabem que em live tira bastante FPS. Detalhe, a minha não tem hitpipe, olha a temperatura, estava 67 graus, cravado ali, estava no 100%, já baixou um pouquinho, 96, 93, mas olha isso, fazendo live diretamente com a placa. Sem live deve bater 90 FPS, tranquilo, tá? Então estava show de bola, ó, show de bola, fazendo live diretamente nela. Tem um videozão top, o canal do mano chama Games Dragão, ele está utilizando o 2666 QRX 580, que mano, está pegando muito FPS em tudo quanto é jogo, ó. GTA, dá para jogar tranquilo, se você quer jogar GTA, quer fazer até um roleplay aí, dá para utilizar no GTA. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição para vocês conferirem, ó, se liga aí, ó. Homem-Aranha, dá para jogar de boa. Outro jogo que ele jogou aqui, ó, o CSGO está com bastante FPS, hein? Acima de 100, tranquilo, ó. Aqui está no menu, realmente desce um pouquinho, quando ele sai do menu, ó, 200, 200 e pouco. Só gameplay que está meio diferenciado, olhando para o chão, mas olha isso aqui. Isso porque ele está jogando aquele modo que é 10 pessoas, o casual. Se você jogar modo competitivo, é muito mais FPS que você pega, mas, ó, chega a dar uns picos de 300 e tudo, então assim, sensacional, galera. Dá para você comprar até um monitorzinho aí, tinha monitor aí, 144 na Black aí, com preço de 800 reais, bem bacana. Então, ó, Fifinha também, para quem joga, crava em 60 FPS, não precisa mais do que isso, ó. A placa está até com folga, dá até uns bugs ali, fica a 0%. Olha isso aqui, 47 graus. Quer jogar um Fifinha? Pode jogar um Fifinha, mano, fique à vontade. Outro game que ele colocou, olha a configuração que eu falei para vocês, ó. FSR, agora tem o 2.0 equilibrado, o bacana é. Da LCS, a gente está conseguindo utilizar na NVIDIA só em RTX. Aqui na FSR, tu usa nas RX e não está nem aí, mano. Então, isso é uma gigantesca vantagem para quem vai utilizar RX. Olha o desempenho aí, ó. Show de bola, vamos colocar um pouquinho mais à frente. Ó, ele colocou equilibrado. Então, você pode mexer nas configurações ali, meu, você consegue jogar de boa e vai embora. Deixa eu ver outro jogo. Colocou Fortnite também, ó. Está jogando aí de... Ai, meu Deus, ó, tá... Olha, bora, bora. Dá para jogar um Fortnite. Deixa eu ver o outro game que ele colocou. Esse aqui é o quê? Ele colocou Warzone 1, né? Warzone 1, para quem for continuar jogando ainda, ó. Está rodando bem para caramba também. Então, rapaziada, se inscreve lá. Canal dele, Games Dragão, ó. Aproveita. Olha o tecladinho transparente, vai. Games Dragão utilizando aí RX 580 jogando de boa, mano. Ó, 26.66 RX 580. Então, galera, é um PCzinho top. Show de bola. E o bacana, a principal vantagem é isso. RX 580, você está conseguindo utilizar o FSR 1.0. Esse PC no total aqui, deu R$ 1.669,00. Para você rodar tudo isso de jogo, tranquilo, sem problema. Pelo amor de Deus, está barato demais, rapaziada. Se quiser mudar o kit, tem o 2650 V2. Vai perder um pouquinho de FPS, mas dá para se divertir para caramba. Fica um pouquinho mais barato. Ó, vou mostrar para vocês, ó. 2650 V2. Se quiser trocar, tá? Eu vou colocar na descrição todos os links aí. Se quiser trocar, 2650 V2, o que mais custo-benefício, está sendo R$ 434,00. O outro está sendo R$ 588,00. Então, você põe R$ 434,00 menos os R$ 588,00. Dá uma diferença aí de R$ 154,00. Então, de R$ 1.169,00 menos R$ 154,00, vai dar o total de R$ 1.515,00. Então, se você quiser, com R$ 1.500,00 também consegue montar esse PC aí top. Vai ter uma qualidade sensacional, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões. Deixe nos comentários, curte, compartilha. Tamo junto.